Olá, meu nome é Marta, eu sou do grupo Duólogo Criação 7 e antes do curso eu era vítima, né? Eu vivia na zona de conforto, eu não acreditava no meu potencial e com os ensinamentos da Elaine eu resolvi quebrar essa barreira do reterror, né? Eu sou nutricionista, eu fiz um curso de coach emagrecimento e comecei a ajudar muitas pessoas no presencial. Só que agora com tudo que está acontecendo, né? Com os casos inesperados de coronavírus, né? Eu não pude mais atender no presencial, eu tive que me reinventar. Então eu criei um... comecei um desafio, né? Pelo WhatsApp, né? Um desafio de emagrecimento e eu estou ajudando muitas pessoas e isso realmente que eu quero passar adiante, o meu amor. E eu agradeço por tudo que eu tenho hoje pelos teus ensinamentos, né? Gratinho.